RENÍSTER DI SEMANO ESCOLÍA 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 RENÍSTER DI SEMANO RENÍSTER DI SEMANO RENÍSTER DI SEMANO RENÍSTER DI SEMANO RENÍSTER DI RENÍSTER DI SEMANO ESCOLÍA RENÍSTER DI SEMANO ประคุมนี้ครับ รัฐบาลอาจจะมีการผ่อนปรน ให้เปิดห้างสับประสิงค้า อีกครั้งได้ ซึ่งตอนเองก็เห็นด้วย และดีใจมากครับ เพราะตอนนี้ ห้างเปิดบริการ Escríbete o canal da Fulham Tch. que não existe o rong prébamos que precisamos de ter sido não se estivesse que não existe a fiscalização que tem que irão para ir para passar a fiscalização que a fiscalização a fiscalização que o que estávamos que estávamos com o que estávamos que não existe que é muito bom dia. O que é isso que dizia? Qual o príncipe de S.Q. O processo de S.Q. O que está acontecendo com o S.Q. Hoje em dia, ele não fazia que ele não fazia mais queira. Mas o processo de S.Q. A gente está vendo que o dia 20, seja o dia 3. A gente está fazendo isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.